Nesse vídeo eu vou trazer pra você as razões que, na minha opinião, faz o Galaxy M14 ainda valer muito a pena. Uma delas, você tá vendo aqui de cara, que é o tamanho dessa sua tela, né? Olha que tela grande, é uma tela de 6.6 polegadas, não é qualquer tela não, é uma tela Full HD+. Olha só, tem uma noção só em vídeo como é que ela fica. Se liga aí, ó, é uma tela IPS LCD de 90 Hz de velocidade. Você consegue assistir tudo aqui de boa com um celular desse em relação ao tamanho, né? Porque é um tamanho bem grande e 90 Hz também é uma velocidade bem agradável pra você mexer o quanto quiser, uma velocidade legal, o aparelho. E esse celular aqui, em desempenho também, na minha opinião, é um ponto que vale muito a pena falar. Tô aqui só te mostrando, AnTuTu, como ele é poderoso, mesmo sendo um celular que você encontra através dos links na descrição. No momento em que eu gravo esse vídeo, é em torno de 1.200 reais. Olha só a pontuação dele. 370 mil pontos. Então você consegue rodar tudo com ele. Ele vem com o processador, o Snapdragon 1330. Aqui é aquilo que não aparece pra gente exatamente a numeração, mas saiba que é isso. Eu vou até colocar aqui no COD pra você ver como é o desempenho dele. Olha, tá carregando aqui. E olha que bacana. Eu coloquei aqui pra carregar, eu já fiz aqui a configuração antes, claro, e já automaticamente aparece aqui pra mim em cima. Quantos seriam os dados em relação a FPS, temperatura, quanto está utilizando da CPU, quanto está utilizando da memória RAM. E isso já nativamente pela Samsung. Você apenas tem que, claro, mexer na configuração própria do aparelho e fazer uma instalação, mas você não precisa baixar nenhum aplicativo de terceiros. Isso é um software próprio da Samsung e você vai conseguir sempre acompanhar na tela como está a situação enquanto você joga. Você percebe aqui pra mim, junto comigo, que o Apera está agora em 32 graus e temos o FPS super baixo, até porque ele está só carregando aqui o jogo, não começou ainda. A CPU agora foi muito usada, já que está carregando também e isso é algo bacana de se dizer. Eu vou esperar carregar até o final, porque já tem um tempinho que eu não jogava e carregando a gente vai ver aqui como é que fica a jogatina. Olha só, o jogo carregou e isso daqui pra mim me impressiona, viu? Ainda mais nessa faixa de preço que a gente encontra o Galaxy M14. Porque olha a qualidade gráfica, eu consigo deixar ela em alta. Tem muitos celulares que fica só no médio e às vezes até R$1.300, R$1.400. A taxa de quadro em si, eu também consigo até deixar no máximo. Mas a qualidade gráfica acaba caindo, então eu vou deixar no alto e muito alto, que já está ótimo. Assim, vou entrar aqui no jogo, carregando, a gente vai ver realmente como é que vai ficar isso aqui. O que é isso aqui que importa? O FPS, vai rodar liso ou não? Beleza, joga aí, tchau. Já está frenético o bagulho aqui. Eita que já tem dois. Tchau, vai agora. Foi um, dois, três. De uma vez. E se liga no FPS, hein? FPS aí, ó, oscilando muito pouco. Entre 53, 52, 58. Não caindo mais do que isso. Isso é bom demais. É o YouTube, é o YouTube, tchau. Ó, mas a GPU, muito utilizada. A temperatura sim, a temperatura aumentou. O celular vai dar uma esquentada ao longo que vai jogando. Mas o FPS se mantém constante. Muito bom. Já deu pra ver, né? Deu pra ver eu falando, deu pra ver eu jogando. Que sim, roda tudo o Galaxy M14. E isso, pra mim, é algo muito bom. Que faz dele valer muito a pena. Outra coisa que me faz te indicar muito esse aparelho é isso aqui, ó. NFC. Poucos aparelhos nessa faixa de preço conseguem te entregar NFC. Tem Dolby Atmos, ainda tem a função pasta segura. Se você não sabe que função é essa, não vou falar muito aqui nesse vídeo não, viu? Eu já falei em outros vídeos, então você vai ter mais informações me acompanhando aqui no canal. Vou clicar aqui só pra você ver, olha que coisa louca. Eu tenho aqui vários aplicativos. Esses aplicativos são os mesmos que eu tenho aqui fora. Não, na verdade não é que são os mesmos. São outros instalados iguais a esses, só que são aplicativos independentes. Então, ao invés de você ter dois WhatsApp, você pode ter quatro no mesmo celular. Por exemplo, Telegram, enfim. Dentre outros tipos de aplicativo. E um dos outros grandes diferenciais aqui do Galaxy M14 é a sua bateria. Porque aqui, ao invés de 5.000 mAh, que é o comum, o normal de nós vermos em aparelhos em torno de 1.300, 1.500, até mesmo 2.000 reais. Esse daqui, ele vai contra a maré, literalmente. Porque esse celular, ele não tem apenas 5.000 mAh. Aqui não aparece pra gente na parte da bateria. Mas ele tem 6.000 mAh. Vou entrar aqui na AnTuTu só pra você ter essa noção do quão incrível isso é. Isso significa que, em teoria, vai durar mais tempo a bateria do aparelho do que duraria normalmente em outro celular. Quando eu entro aqui na parte do meu dispositivo e vou aqui em bateria, você percebe, olha só que aparece aqui pra mim, 5.830. Porque ele mostra um pouquinho de menos consumo, mas é, na verdade, 6.000 mAh de fábrica. Agora vamos falar dessas suas câmeras. Aqui é um dos pontos que me admirei ao adquirir aqui o Galaxy M14. Porque as câmeras já tem um controle, o equilíbrio de imagem muito acima da média nessa faixa de preço. Eu tenho aqui a possibilidade de colocar a câmera macro, que é uma das câmeras que temos aqui também. E a câmera de 50 megapixels, que é o que eu vou agora ativar e vou tirar aqui a foto dessa plantinha que eu estou aqui junto comigo. Pronto, foto retirada e veja você como é que ficou a imagem. Como essa imagem é uma imagem equilibrada. Olha isso, que qualidade boa, sério. Eu estou aqui, se eu for pegar até um outro celular, vou pegar um outro celular só pra você ver, para fins de comparação, pra ver que eu não estou exagerando. Porque essa câmera é muito acima da média nessa faixa de preço. Estou aqui com o Redmi Note 12, que tem câmeras aceitáveis também. Vou tirar agora uma foto aqui com ele, só pra você ter uma noção da diferença entre um e outro. Olha só, olha como o contraste, o brilho está muito melhor aqui. Ah, você pode até dizer, ah, mas é porque talvez você pegou um pouco mais de sombra, algo assim. Beleza, eu concordo com você. Posso aceitar que seja por isso mesmo. Então, eu só vou deixar aqui posicionado e você ver como é que está a imagem. Deixar aqui posicionado e você ver como é que está a imagem. Está vendo como fica diferente, com menor qualidade do que acontece aqui com o Galaxy M14? As câmeras da Samsung normalmente é muito mais ajustadas, mesmo as mais básicas. E você consegue ainda gravar com ele em até Full HD, tanto na parte traseira como na parte da frontal. E essa câmera aqui dele também, além disso que eu acabei de mostrar, temos na parte aqui da frontal, uma câmera de 13 megapixel, que também tem um ótimo equilíbrio de cores, na minha opinião. Você tem também outras funções, como a câmera pro modo noturno, pra tirar fotos mesmo em ambiente escuro, com uma qualidade melhor, com um brilho maior, pra imagem não ficar tão escura. E está bem atualizado. Estamos falando aqui de um aparelho que tem um Android 13, está com o anuário 5.1. Eu vou te mostrar aqui na tela, na hora. 5.1, Android 13. É um celular que a Samsung já promete. Quatro anos de atualização. Dificilmente você vai ter isso em outras marcas. Isso, pra mim, é outro diferencial pra ele também. Então, é muita coisa boa que você acaba adquirindo ao ter o Galaxy M14. Muitos talvez podem não gostar tanto no sentido do seu tamanho, porque sim, é um aparelho grande, já que é um celular de 6.6 polegadas. Se você curte celular de tela menor, aí aqui no canal tem um monte de vídeo de vários modelos que eu te indico. Só que nessa faixa de preço, o Galaxy M14, se você estava afim ou, na verdade, nem pensava nele, vale a pena considerar, viu? Porque é um celular bem diferenciado, com muitas funcionalidades, que muitos outros aparelhos nessa faixa de preço, infelizmente, não traz pra gente. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.